Muita expectativa e alegria tomou conta dos voluntários da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Era dia de entregar presentes para 15 crianças assistidas pela entidade. Além de muitos brinquedos, também foram entregues cesta de frutas, panetone e frango, para garantir uma noite de Natal bem recheada. Os voluntários vão nas casas das crianças. E eles não vão sozinhos, não. Também participaram os divertidos doutores do Grupo Paz Lhaçada e, claro, o Papai Noel. Faz 14 anos que a associação realiza a entrega dos brinquedos para as crianças. Correu atrás, começamos a fazer juntas, entrou a Silvia, entrou mais uma turma. Aí foi aumentando essa turma e a gente faz assim, três vezes por ano nós entregamos os presentes e os guloseimas. Na Páscoa, chocolate, brinquedo, cesta básica, panetone. No dia das crianças é bastante brinquedo e também chocolate, o que a gente consegue arrecadar. E o Natal é mais, é o maior, com essa turma toda, um evento que fomos conquistando os doutores da alegria, Papai Noel e não sei mais quem. Então, com alegria a gente faz isso daí. E, Pitica, de onde que surgiu essa ideia? Há 14 anos atrás você teve essa ideia. Como que foi o up para isso? Estava voltando de Ribeirão e fui convidada a fazer parte da Associação Paulista Feminina. E tinha Amélia também, que era a Peto. E nós duas juntamos as ideias e vamos fazer parte, vamos ajudar as crianças. E assim começou, há 14 anos. Vocês decidiram, então, abraçar as crianças? Assim, abraçar as crianças, é a nossa alegria, né? É um momento muito esperado. E Silvia, tudo isso que será entregue às crianças, entre as frutas, os brinquedos, panetone, foi tudo doação? Tudo doação, aliás, eu queria aproveitar esse espaço que vocês estão nos dando para a gente agradecer essas pessoas, porque senão nós não conseguiríamos fazer essa festa maravilhosa. Uma alegria muito grande que a gente leva para eles. Tudo doação. Então, eu queria aproveitar, não vou citar o nome para não esquecer de ninguém, mas a participação de todos na sociedade. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto